Oi gente, eu sou o Liber, esse é um Kitnet HQ especial de aniversário, hoje com as prateleiras do sócio... Sócio, é, Remi do... Eu, Rodrigo. Essa é a minha casa, bem-vindo à minha casa. Então tá, cara, eu não vou interagir muito, você é o show hoje. Vai lá, mostra aí. Tá, então assim, você é o show, que coisa gay isso, cara. Então assim, é... Aqui ó, você tem que mostrar a prateleira, cara, não é pra me mostrar. Certo. Aqui sim eu tenho uma porrada de revista, que as prateleiras nunca aumentam, quando ela começa a aumentar, começa a jogar fora. E tem uns livros de informática, antiga, pra cacete e tal, quando eu ainda dava aula disso. Photoshop Web Mágicas de... Porra, Photoshop 4. Imagina. Aí aqui começa um bando de livro. Você tem que dar pra um museu, né, aqueles ali do Photoshop. É, porque é o único lugar, né. Tem um bando de livro, livro de rock nacional, livro de psicologia, livro de história, livro de semiótica, livro... Puta, tem livro pra caralho. Aqui também, né, as coisas de história e design. É, a biografia do Bussunda, que é engraçada pra caralho. Essas coisas que o doutorado te obrigou a comprar. Isso. Não, mas isso do Bussunda é engraçado. Ah, aqui também, coisa de história, cinema, cybercultura. A biografia do Slayer, né, porque o metal tem que ficar aí. O banho velho é metal pra essa tarde. Sempre, sempre. Só que daí tem o problema do doutorado, né. Tipo, a biografia do RPM é ruim pra mim, né. Pro meu... Mas aí tem a biografia da Blitz, o livro do design e consumo. Você participa desse livro, né? Eu tô nesse livro. Esse aí é o artiguinho. Que bonito. Tem artiguinho. Beatles, a revista Rolling Stone, esse livro aqui de rock raro, que é muito divertido, porque são várias bandas que ninguém nunca ouviu falar, que o cara compilou e tal. Então isso aqui é parte teórica, acadêmica. Que daí, no teu caso, não é só quadrinhos, cara. Tu tem um vínculo com música bem... É, porque é o doutorado, né. Enfim. Você quer falar um pouco do teu doutorado, simplificadamente, só pras pessoas entenderem? Simplificadamente, meu doutorado é sobre o rock nacional dos anos 80, a revista Chiclete com Banana, ali quando acabou a ditadura. Bem rápido. Certo. Aí aqui começa a teoria de quadrinhos, até lá. Então aqui tem minha tese de doutorado, minha monografia, minha graduação, livros teóricos, né, sobre quadrinhos, livros do Will Weiser, né, essas coisas maravilhosas que você tem. Tem os livros da novela gráfica, livros do Pasquim, livros do Paul Gravitt, que é legal pra caralho, os Homens do Amanhã, que é legal pra caralho, conta a história da DC Comics, Maria Erótica, o Rebelde do Traço, os três do Scott McCloud, né, isso aqui é legal. Shazam. Shazam, Álvaro de Maia. Um livro velho e clássico, mas ele tem uma coisa bem legal nessa edição. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Mano, tá vendo? Mandrake? Mandrake. Assinatura de quem? Do LeFalc. Uau! Desculpa, eu tenho autógrafo do LeFalc. Conta a história disso, como é que foi? Você pegou o LeFalc? Não, eu comprei o livro no Cebo e já tinha. Infelizmente. Mano, como foi que você descobriu que o livro que você comprou tinha o autógrafo? Quando ele chegou, porque eu comprei no Cebo online. Daí, quando ele chegou, eu olhei, pô, tem o autógrafo do cara. Como foi a sua reação? A minha reação foi pensar assim, meu nome não é Carlos. Mas eu tenho autógrafo do LeFalc. Cara, o cara é puta merda, cara. Já imaginou se o Carlos encontra o livro dele e foi assaltado? Já imaginou se meu nome fosse Carlos? O que ele ia falar? Deixa eu ver. Aqui é a tua dissertação de mestrado. Aqui é do Luciano. Esse livro do Jerry Robson, que legal pra caralho. Os livros do Paulo Ramos, tem um monte aqui. Acho que, porra, desde daqui até aqui. Um palmo de livro do Paulo. A Laura. O Tico Tico, que é bem bacana esse livro também. Reading Comics. Pronto, daí acaba Teoria de Quadrinhos. Aí aqui é Literatura. Esse tem o Guia do Mochilheiro das Galáxias, óbvio. Woody Allen, os negócios do Isaac Simove, que eu acho legal pra caralho. Cara, você tem o Manual do Detetive. Tenho. E da época, esse manual era o meu. Era o meu. Foi comprado lá naquela feira dos livros usados, que nem existe mais esse lugar. Esse livro é genial, porque quando eu era criança, eu não achava que eu era o detetive. Eu tinha certeza. A absoluta. Cara, eu acho que eu tive esse livro também, cara. Acho que todo mundo teve, mas, cara, é genial esse livro. E assim, eu era o detetive, né? Aí o Alice, aquela edição comentada do Alice do Países Maravilhas, legal pra cacete. O Leituras de Cavaleiro e Clay, que é um tesão. Aí uns cartões de um tal de Kitnet HQ. É verdade. Deixa eu ver. Aí aqui continua, ó. Aqui tem o Arthur Clarke, né? Também é ficção científica. Daqui até aqui. Opa. Até aqui o Arthur Clarke. Daí o Robin Cook. Júlio Cortázar, bom pra cacete. As coisas do Milor Fernandes, que pra mim é um gênio, também era, né? Morreu. Neil Gaiman. Gabriel Garcia Marques. Ali os outros livrinhos bacanas. Biografia do Tony Iommi. Que devia estar lá em cima, não aqui, mas tudo bem. Biografia do Ozzy. O Darwin Awards. Esse livro é muito legal. Se você nunca leu ele, é um dos livros mais divertidos que tem, porque são as cagadas que as pessoas fazem e como elas morrem. Histórias reais e bizarras de gente que ajuda a melhorar o perfil genético da raça humana. Morrendo. Então, assim, é o cara que se joga junto com o tubarão pra dizer que ele é esperto. Não tem nenhum cara que apresentava programa de TV com crocodilos que foi devorado por um crocodilo? Não, por uma raia. Tomou uma arraiada. Aí aqui, ó. Aí é que começam os gibis. Esses aqui são todos ou importados, que eu não sei ler, né? Tipo coleção. Uma pessoa vai... Ó, o meu pai foi pro leste europeu. Sim. Ele me trouxe esse troço que eu não faço ideia do que tá escrito. Mas é legal, ó. Eu acho que é com o Pato Donald. É. Né? Eu não sei nem de onde é esse troço aqui, porque meu pai também não sabe mais. Porque ele passou em uma porrada de países muito rápido. Beto, ela recluta, que eu comprei. Isso aqui foi eu comprei. Lá no Paraguai, quando eu era criança. Beto, ele é recruta. Beto. Max e Bagari. É, então. Tem muita coisa aqui que eu não consigo entender, né? O que diabos tá acontecendo. Sim. Aí aqui embaixo tem uns formatinhos, revista velha e tal, mas que por algum motivo eu não quero me desfazer. Né? Sei lá, tem umas coisas que não... Sei lá, eu gosto. Coisas dobradas, né? Dois super homaná que descer ali, coisas secretas. É, mas é que é tão legal, tem a história do Flash tão bacana. Sim. Pô, aquela história do Flash era bacana. E daí daqui, ó. Aí tem aquelas sagas. É, Guerra Civil, 52, Guerras... Como é que é? Crise Final, Crise Infinita, Crise do Caralho a 4. E essas duas prateleiras. Ah, e aqui tem o Spawn também. Até o... Do 1 ao 128. Ok. Assim, o dia que eu precisar de espaço, que tá chegando bem perto, isso aqui vai pra vala. Porque, né? Meio que serve como peso de papel, só. Está aí porque eu ainda tenho espaço. A hora que eu não tiver mais... Saquei. Então, vamos ver lá em cima que tem os... Opa, massa. Aí, essa outra... Essa outra prateleira aqui é só quadrinhos. Aí começa com os Disney lá em cima. Né? Isso aqui que é bem divertido. O teatro Disney é legal. Mas isso aqui é genial. Isso aqui é o Pateto Faz História. É. Só genial. Ah, isso tem a coleção completa aí. Tem a coleção completa. Aí tem os primeiros 10 Disney Big. Sim. Daí tem os Disney Jumbo e tal. Aí, isso aqui, ó. É a coleção do Snoopy importada. Sim. Ela é importada porque eu pensei... Não, ninguém vai trazer isso nunca pro Brasil. Aí, uns 3 anos depois, a Companhia das Letras trouxe em português. Mas isso aqui tá em inglês, então não tem muitos problemas também. Mas já tem de 1950 até 94. Só faltam mais dois agora, né? Daí acaba porque o Charles Schultz morreu. A Scott Pilgrim, aqueles livros de bolso da LPM. Porra, Garfield, cara. É. Tem todos, né? Porra, cara. Garfield. O Muchachi do Laerte. Isso aqui é por causa do tamanho, né? Os Valente do Vitor, né? O pobre marinheiro. E daí começam as coisas nacionais. E começa no começo dos quadrinhos mesmo. O Diabo Cocho do Ângelo Agostinho. Você quer mostrar alguma coisa especial assim? Isso aqui, ó. É uma edição facsimilar da revista Diabo Cocho de 1864. Uau! Então, essas eram as ilustrações que o Agostinho fazia naquela época. Yellow Kid e Maiaz, né? Ah, é. Não. Os negos não sabem nada e ficam falando. Esse aqui também. Esse aqui eu acho que é mais legal de mostrar. 1869 e 1883. A história em quadrinhos. Aí vem falar do Yellow Kid. Vai tomar no cu, Yellow Kid. Então, porra, isso aqui é show de bola. Mas ele falava em inglês. É. Mas eles mandam no mundo. Aí tem o Garra Cinzenta. Também é muito divertido. Porque tem um robô que fala Glu Glu. O ícone dos quadrinhos, né? Aquele... Que são várias coisas e tal. Vários desenhos. Os Piratas do Tietê. Geraldão. Aqui, ó. As coisas do Lourenço Mutarelli. Tem uma coisa bem bacana. Ó. O Transubstanciação dessa editora. Só que agora está devidamente autografado. Ah. É. Autografado pelo Lourenço. O Transubstanciação. Bonito. Deixa eu colocar isso aqui. Depois eu coloco. Não, depois você coloca que tem que ser com jeitinho, cara. Não vai. É. Tungstênio. Pau, pa, pa, os pirirê. Aí aqui acabam os quadrinhos. Quer dizer, na verdade é aqui. No Jaguar, né? Isso aqui são os... Os... Todos... Putz, como é que é o nome do troço? Catecismos? Não, não. Esse aqui é o Fradinho do... Ah, tô ligado. Né? Daquele carinha. Tô ligado. Isso, do Enfio. Lembrei o nome do lasanete. O Fradinho. Todos os Fradinhos. Daí tem o Átila do Jaguar. Daí começam os quadrinhos argentinos. Aqui, numa falda, fierro, noturno. Tem o... Ángela de la Muerte. Né? Esse aqui é legal porque o autógrafo do Salvador, eu pedi pra ele fazer o robô e tal, bem... Peraí, o autógrafo é bonitinho. É, tem no Noturno tem autografado também, Legião tem autografado. Maior show, cara. É. Salvador Santos, uns autógrafos muito legais que era gente boa. Pois é, gente boa pra caralho. Aí tem os Macanudo. Esse Trotche. Esse Todo Clemente que eu comprei da última vez lá, que a gente até mostrou no outro programa. Os 50 quilos de... E daí acaba, né? Acaba os quadrinhos argentinos e começam os europeus. Né? Le Tintin. Né? O Tintin. Asterix. Esse boxeador é bom, cara? É bom, cara. Eu te pedi fazer um programa dele. Temos o que fazer, cara. Eu tenho que comprar esse daí. Esse aqui também, né? Os Três Sombros é genial. Sim. O Quinto Bito eu ainda não li, mas todo mundo fala bem. O Trent que a gente já fez. A arte é genial. O Vincent... Não. Ah, eu gosto do Vincent. Não, é legal. Mas é só legal. Aí aqui, ó. Deixa eu ver. Tem as outras coisas europeias, né? Azul Acor Mais Quente, Os Ignorantes, Os Hugo Práticos, que são tesão. O Manara, né? Aqui é o Hugo Prático, o Manara. Daí só o Manara. É o Guido Crepá. Os Companheiros do Crepúsculo. Trilogia de Nicopal. Isso aqui. Se você não conhece a história em quadrinhos, você deveria ler isso aqui. Do Moebs Jodorowsky. Olha o naipe. Só que isso aqui, eu tentei comprar importado, porque o meu, se eu abrir um pouco mais, ele destrói. E não existe mais pra vender. Em nenhum lugar do mundo. Porra, isso é legal. Quer dizer, talvez na França e tal, né? Mas nem tem problema de ler, porque quase que você não precisa ler. Umas frases e tal, que o Google te ajudaria. Mas eu não achei isso. Pô, tem lugar nenhum pra vender. Porra, agora eu fiquei com invejinha. Aí os Peter Pan, o Sandman, que todo mundo tem. Dave McKean. Aí começam as coisas do Alan Moore. Aqui o Mãos do Panto, que ainda não comprei o 3. O Do Inferno, novíssimo. Que a gente vai ter que fazer um programa pra ir. Certo. E daí começam os Frank Miller também, que todo mundo... Você não tem os Do Inferno separado, né? Não, só tem o inteiro. E se eu tivesse separado, daria. Porque eu fiz isso com outros, assim. Aí o 300, que não cabe na prateleira, é uma merda. Valeu o Frank Miller pra essa merda, que não cabe na prateleira. Nem assim, nem assado. Pelo menos a história é boa, né? É. Aí eu tenho aqui o Doom Patrol gigante... Ah, tem o Animal Man do Grant Morrison, inteiro. O Doom Patrol gigantesco. Volume 1, né? Volume 1. Volume 1, né? Volume 1. Serão só 10, assim. Daí os Preacher. Aí isso aqui, que é lindo. Esse aqui até vale a pena mostrar. O Omnibus do Planetary. Sim. Porra, capa dura. Lindo, lindo. Isso aqui é lindo. Eu nem li esse, porque eu li os outros, mas... Puta, é lindo. Daí eu dei. Os outros eu dei. Olha só que lindo isso. Porra, mas é... Planetary é foda. Os Preacher completo. Os Preacher completo. Os 9. O Transmetropolitan ficou no 1. É. Não bateu. Não foi. Não bateu. O Rising Stars, que eu acho bem legal. Eu prefiro o Minai Nation, mas o Rising Stars é legal. O Saga, que a gente fez um dos últimos programas. Os negócios de cartoon ali, porque cabia. Aí as coisas do Alex Ross. Acho que todo mundo meio que sabe qual é que é também. Os Hellboy. Os Davison. Os Cerebus. Aí o Mestre. O Will Weiser, que é o cara mais top do top do top. O Bone. Os Calvin. Isso aqui é genial, cara. Caraca, mede o arquivo da... Não, não mede. É só... Só o... Como é que era o nome dele, Leo? Ah, o Don... Don Martin. Só o Don Martin. Paul. Só as histórias do Don Martin. Cara. Paul. É genial. Essas histórias eram ótimas. Paul. Só pra te avisar. Estamos a 15 minutos, tá? Ah. Tô continuando rapidamente. O tempo voa quando a gente tá se divertindo. Sérgio Aragonés. O Martin Walker. Daí os... Né? O Joe Sacco. Não sei o que. Aqueles livros bacanas. Aí eu tenho esse aqui do Topfer. Que é bem legal. Que foi o primeiro cara que realmente fez quadrinhos. Na década de 30. Dos anos 1800. Né? É legal que ele tá em francês. Daí embaixo tem traduzido. Em português... Em inglês. Né? Bem, bem bacana. O Little Nemo também. Que é de 1905. Tem de 1905 até 1914. O William Bush. Isso aqui são os... Velhos e bons Príncipe Valente. Deixa eu ver. Aí aqui começam as coisas mais comunzinhas também, né? É... Da DC Comics. Batman. Animal Man. É... O Wild... O Y, O Último Man. O Último Homem. Wild Last Man. Ou... O Último Man. É... As Vertigo Antigo. Que eu não consigo me desfazer. As... Duas enciclopédias da Marvel. Da DC. Aí aqui as coisas da Marvel. Um monte de... Coisa tudo encadenada. Aqui a coleção da Salvat. Né? Então acho que todo mundo meio que tá acompanhando já. Tem aquela lombada fantástica, né? É. Que forma uma única imagem que não funciona. Isso. Não funciona por causa... Cadê? Por causa desse aqui, ó. Que tá errado. Ó. 51, 52, 53. Não funciona. Cadê o noturno? Tá errado. Uma bosta. Enfim. Né? Aí aqui, ó. Tem umas coisas legais. Bem legais. Porque eu tenho... E agora sim é pra me alugar... O Pato Donald, de 1950. Tudo bem. Esse aqui é um faco similar. Mas o número 2, não. Uau, velhinho. Nem o 4. Nem o 5, o 6 e o 7. Uau, velhinho. Sim, eu tenho. Eu tenho isso. Isso é bacana, hein? E o mais legal. Eu comprei por um real só. Nos cepos. Em um cepo. Onde? Isso aqui? Aqui em Curitiba. Caraca. Aí aqui, ó. Tem a coleção do Graphic Novel inteira. Aquela do Graphic Novel da Abril, lá, né? Era a Metal Zoica, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Maneiro. Os Walking Dead. Já vou fazer uma limpa na sua crateleira daqui a pouco. Não. Aí tem os Batman ali. E por último, os Chiclete com Banana. O legal é o Chiclete com Banana é esse aqui, né? O velho e bom Los Tres Amigos tá arrebentado. Tanto que eu li quando era criança. Mas agora já tá com o autógrafo do Laerte. Uau! Da Laerte. É, isso. Da Laerte. E acho que é isso, cara. Já que já gastou um tempão. É isso. Acho que tá na hora de, como diria a Lilica, tá na hora de dar tchau. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!